a saga continua pessoal, a gente veio aqui naquele shopping, será que vai ter será que vai ter watch wheels ainda nas suas lojas americanas, então o que a gente vai ver fala em drivers, o que vocês acham, será que hoje a gente vai ter um bom sucesso na caçada então já deem um like aí, se você for um driver maníaco, aperta o botão também de se inscrever para metralha o dedo do botão de se inscrever, siga a hashtag amigos watch wheels aí dos meus parceiros e também ativem os sininhos né, será que nós vamos ter aí uma boa caça, então roda a vinheta ha 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 e aí 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 simplesmente não tem, vocês viram lá cara, de novo, a gente vai com bastante armamento, bastante cartucho, mas não tem caça né, a gente volta de mãos vazias de novo nessas lojas americanas pois é galera, aí, shopping de Paulinha, shopping que já foi famoso aí por gravar as pegadinhas aí do Silvio Santos, vocês viram a escada lá né e não tem realmente, então não mais, compartilha e se inscreva, dê um like e a gente se vê, até a próxima